Torcedores apaixonados se reuniram nesta quinta-feira no aeroporto de Larnaca, no Chipre, para receber o velejador Pavlos Kuntidis. Festejado com glórias de herói nacional, o atleta conquistou a primeira medalha olímpica do país nos Jogos de Londres. Ele ficou com a prata na classe laser. Conhecemos Pavlos desde que tínhamos 11 ou 12 anos. E desde aquela época ele dizia que participaria de uma olimpíada e traria a primeira medalha para o Chipre. Todos achávamos que ele estava falando por falar, mas ele realmente conseguiu isso e é incrível. Pavlos tentou ser o melhor da vela e ele sempre foi o melhor e agora ganhou uma medalha. Eu me sinto muito aliviada porque ele é o melhor e merece o melhor. O velejador de 22 anos dedicou a conquista à namorada, aos pais e à equipe técnica. Na sexta-feira o atleta deve receber a grande ordem de mérito da ilha das mãos do presidente Dimitris Kristofias. Os jueves da guide许 zur Terra é a Sixth Assembly. Atleta deve receber a grande ordem deúa